Música Senhor, me ajoelho Para a direção pedir Aqui está o povo Que preciso conduzir Mas sou jovem limitado E não sei o que fazer Sou humano incapaz De cumprir O teu Querer O meu pedido É a tua direção Quero um coração aberto Suscetível A tua mão Não quero Fama ou riquezas Não quero aplausos Ou grandezas Mas se posso escolher Humildemente Eu te peço Eu quero Eu quero A luz do teu Saber Senhor Senhor Tu nos guiastes Através de gerações Imploro Discernimento Para sábias Decisões Ilumina Ilumina Minha mente Mas perfeito É teu pensar Ensinando O teu céu A saber Te escutar O meu pedido É a tua direção Quero um coração aberto Suscetível Suscetível A tua mão Não quero fama Ou riquezas Não quero aplausos Ou grandezas Mas se posso escolher Humildemente Humildemente Eu te peço Eu quero A luz do teu Saber Eu quero A luz do teu Saber Amém Amém Legenda Adriana Zanotto